Gostoso? É gostoso? Gostoso? Mãe! Mãe! A gente vai te fazer A mão vai só por aqui debaixo Quer ver? Vem até aqui em baixo Vai até lá em baixo Descer no pote? É perigoso É proibido Vamos mostrar o parque agora pra galerinha Vai até ali em cima Ali ó Onde tá saindo aquela água lá Tá gelada? Tá muito gelada? Tá muito gelada? É É Tá gostando? Tá Dá um tchau aqui Tchau galerinha Tchau! Tchau!